Olá, neste vídeo vamos falar como será o final da Cristina em Alma Gêmea, vamos ao vídeo. Cristina rapta a Serena com a ajuda do Ivan e exige as joias da Luna em troca. E a Cristina invade a casa do Rafael apontando uma arma para a Serena e diz que foi buscar as joias e expulsa todos que estavam lá. E assim que o Rafael entra, desesperado ali para salvar a Serena, Rafael se choca ao ver a Cristina apontando uma arma para a Serena. Rafael diz o que você está fazendo Cristina? Solta a Serena. Cristina diz não, ela sempre está entre nós, eu não vou soltar ela porque sem ela você vai me amar. Rafael diz você está louca Cristina. Nesse Ivan chega com as joias que foi buscar no quarto do Rafael e diz vamos Cristina. Levaremos a Serena e soltaremos ela longe daqui. Cristina diz eu não vou a lugar nenhum, a lugar nenhum. E o Rafael diz vá Cristina, prometo que ninguém vai atrás de você, leve as joias e deixe a Serena. Cristina diz não, eu não vou a lugar nenhum, eu não vou deixar vocês serem felizes. Ivan diz você me prometeu Cristina, Cristina diz eu te usei, eu te enganei, você é tão burro que não percebeu. Agora solte as joias e saia daqui. Ivan solta as joias furioso e sai. Enquanto a Cristina continua segurando a Serena pelos cabelos. E a Serena diz por que tanto ódio Cristina? Por que tanto ódio? Cristina diz eu sempre quis ter a sua vida, sempre, sempre quis ser você. Você como aluna teve a vida que eu queria ter. Eu dei um jeitinho de acabar com você como aluna, mas você voltou como Serena. Para tomar o Rafael de mim outra vez. Serena chorando diz eu e o Rafael, fomos feitos um para o outro. Cristina empurra a Serena, Rafael, abraça a Serena e a Cristina grita. Se eu não posso ter o Rafael, você também não vai ter. E a Cristina aponta a arma para a Serena, para acabar com a Serena. Rafael, olha para a Cristina, vê que ela está decidida. Atirar na Serena. Bem na hora que a Cristina atira, Rafael se joga na frente e a bala acaba acertando no Rafael. Cristina se desespera ao ver que acertou o Rafael. E a Serena, a gente grita desesperada ao ver que a Cristina acertou o Rafael. Serena chora muito e a Cristina diz eu não acredito que eu acabei com o meu amor. Eu acabei com ele, eu não acredito, mas ninguém vai me pegar. A Cristina é completamente louca, pega as joias e corre para o quarto. Enquanto isso, várias sombras começam a cercar a Cristina. A Cristina pega as joias, coloca a joia na cabeça e dá risada. Nisso, uma sombra pega a Cristina, começa a pegar fogo na casa toda. Vê umas velas acesas, aquelas velas pegam nas cortinas. E a Cristina é levada para dentro do espelho pelas sombras. Cristina é levada para o reino das trevas. E a Cristina consegue acabar com a Serena e o Rafael. Cristina tira a vida da Serena e do Rafael. Antes de ser levada pelas sombras, o que vocês acharem, gente, do final da Cristina? O que você acha da Cristina? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!